Oi, eu sou Matheus Melo e o Poder 360 traz agora as principais notícias que marcaram o poder e a política na semana que se encerra neste sábado, 28 de maio de 2022. A semana começou com o presidente trocando mais uma vez o comando da Petrobras. Em nota divulgada pelo Ministério de Minas e Energia na segunda-feira, 23 de maio, foi anunciada a demissão de José Mauro Coelho, que estava há 40 dias no cargo. Um novo indicado para a presidência da estatal é Caio Mário Paes de Andrade, atual secretário especial do ministro da Economia, Paulo Guedes. Andrade poderá ser o quarto presidente da Petrobras na gestão de Bolsonaro. O Conselho de Administração da Petrobras vai convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para votar a troca no comando da estatal. A data da Assembleia não foi informada, mas deve obedecer ao prazo mínimo de 30 dias a partir da publicação do edital de convocação. No cenário eleitoral, houve diversas movimentações. O ex-governador de São Paulo, João Doria, do PSDB, anunciou na segunda-feira a desistência de sua candidatura à presidência da República, depois de ser rifado pelo próprio partido. O tucano viajou e disse que deve decidir sobre o seu futuro político quando voltar, na próxima semana. Simone Tebet recebeu o apoio oficial do MDB e do Cidadania e já se apresentou nesta semana como a candidata da terceira via. O PSDB ainda não deu seu apoio à candidatura de Tebet e terá reunião na próxima semana. O Poder 360 apurou que o deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, estabeleceu o prazo de um mês para que a senadora cresça nas pesquisas. O União Brasil vai lançar oficialmente o deputado federal Luciano Bivar como pré-candidato à presidência no dia 31 de maio, em Brasília. No TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, houve a aprovação das federações do PT com o PCdoB e com o PV, do PSDB com o Cidadania e do PSOL com a Rede. Na Câmara dos Deputados, houve troca na mesa diretora. Negociação do presidente da casa, Arthur Lira, com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, revogou a decisão que mantinha Marcelo Ramos na primeira vice-presidência da casa. Ele foi destituído na segunda-feira por Lira, com outros dois nomes da mesa diretora. As destituições se deram depois que os deputados trocaram de partido, porque os cargos da mesa pertenciam às siglas anteriores. O deputado Linco Portela, do PL de Minas Gerais, foi eleito na quarta-feira, 25 de maio, o novo vice-presidente. O governo tentou emplacar o major Vitor Hugo e a Flávia Arruda, mas saiu derrotado. O Dair Cunha, do PT de Minas Gerais, foi para a segunda secretaria da casa. Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, para a terceira. A arrecadação de impostos e contribuições federal atingiu R$ 195 bilhões em abril e soma R$ 743 bilhões no acumulado do ano. São os melhores resultados para esses períodos da série histórica, iniciada em 1995. A receita de abril teve uma alta real, descontada a inflação, de 10,9% em relação ao mesmo mês de 2021. No acumulado dos quatro primeiros meses, teve acréscimo real de 11%. A pesquisa Poder Data desta semana mostra um afunilamento maior entre o ex-presidente Lula, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, e os demais candidatos com pontuações baixas. Lula tem 43% e Bolsonaro, 35%. A distância entre os pré-candidatos Lula e Bolsonaro no primeiro turno é de 8 pontos percentuais, variação de 1 ponto percentual para cima em 15 dias, oscilação dentro da margem de erro. Os dois nomes concentram 78% das intenções de voto. A pesquisa realizada de domingo até a noite de terça manteve o nome do ex-governador de São Paulo, João Dória, que retirou a candidatura enquanto as pesquisas já estavam em campo. Cerca de metade dos entrevistados já responderam sabendo que ele estava fora. Com isso, o Tucano pontuou 1%. Na rodada anterior, havia registrado 4%. Em eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, os dois oscilaram 1 ponto percentual para cima nesta rodada. Lula aparece com 50% e Bolsonaro com 39%. A pesquisa foi realizada de 22 a 24 de maio por meio de ligações para telefones celulares e fixos. Foram 3 mil entrevistas em 301 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. O intervalo de confiança é de 95%. O estudo foi realizado com recursos próprios do Poder Data, empresa de pesquisa que faz parte do grupo de mídia Poder 360 Jornalismo. A pesquisa está registrada no TSE sobre o número PR-05638-2022. Eu sou o Matheus Melo e esses foram os fatos desta semana. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acompanhe o Jornal Digital Poder 360. Não deixe de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações para não perder nenhuma informação relevante. Até a próxima!